Olá, o Estação Cultura está chegando na sua casa para falar de literatura, dança, música. Pois é, isso aí, o programa desta sexta. Vamos falar do espetáculo Vírgula, do projeto Brasil Sem Ponto Final. Tem também uma entrevista com a escritora Helena Terra, que está lançando o seu novo livro, Os Dias de Sempre. E quem vai tocar aqui no estúdio para a gente é o Nelson Coelho de Castro, o Gastão Rodrigues e o Demian Caula, que participam de um show em homenagem ao uruguaio Macunaíma. E começamos o programa falando sobre o espetáculo Vírgula, do projeto Brasil Sem Ponto Final. Escrito e dirigido pelo dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo, A montagem chega a Porto Alegre para duas apresentações neste final de semana. E quem está aqui para falar com a gente sobre o espetáculo é o intérprete e criador Salazar. Seja muito bem-vindo, Salazar. Um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Uma alegria. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pela recepção. Acho que a gente já pode começar contando um pouco de como é essa dinâmica em palco, né? Que busca fazer uma fusão dessas duas expressões, né? Teatro e dança. Sim, o espetáculo Vírgula, além de pensar nesse cruzamento entre essas linguagens, é um espetáculo também que vai usar e vai se apropriar da língua portuguesa, já pelo próprio nome, de usar a vírgula. E aí a gente faz essa analogia, né? Pensando num conceito estético sobre a pausa. Então, pensar numa cidade ou numa sociedade que está nesse frenesi dessa velocidade. Então, pensar na vírgula como um momento de pausa, de que a gente possa respirar, refletir e pensar sobre várias coisas que a peça vai apresentar tanto pela linguagem da dança e em alguns outros momentos pelo teatro. A gente está vendo algumas imagens aí do espetáculo e traz esse tema que é muito atual, não é, Salazar? Principalmente em tempos de novas tecnologias. Tudo virou muito imediato e as pessoas são cobradas também para entrar nesse ritmo, não é? Sim, total. E aí pensar até mesmo, às vezes, como que isso entra num processo de criação, às vezes, né? Como que você também entra nessa cobrança ou de atender uma demanda que você tem que produzir, que você tem que criar rápido. Porque é uma demanda, uma tendência de mercado. E é interessante pensar nisso enquanto dança e teatro. E é bom também como um espetáculo, ele provoca as pessoas a estar nesse lugar, assim, de quando os intérpretes, criadores, dançarinos invertem o papel. São eles que olham a plateia e como que é criar esse momento de pausa, de chamar para esse diálogo e trazer esse espaço, esse momento de respiro. Nesse trabalho, na elaboração, vocês percebem pessoalmente uma mudança, né? Na forma de lidar com o tempo, não tão mais acelerada. Eu digo assim, na vida pessoal mesmo, na relação de vocês. Vocês notam que houve uma reflexão própria? Imagino que até com a plateia também vocês consigam perceber ou ter algum retorno também do público nesse sentido. Eu acho que isso já acontece já desde o momento de criação, a partir do momento que a gente entra num processo de laboratório e criação da peça. porque nessa correria, posso dizer assim, cada um tem que fazer suas coisas, tem outros trabalhos, então a gente tem que entrar em realmente um outro tempo para conseguir analisar, pensar e criar através dessa proposta. E a gente começa a perceber também isso, né? Então, a partir do momento que a gente tem contato com esse material, com esses questionamentos, então a gente começa a olhar o nosso entorno também dessa outra forma. E isso começa a se expandir para fora desse lugar, que eu acho que esse que é o mais interessante, né? De a gente pensar em quanto a arte, ela consegue sair do teatro e atingir e influenciar o nosso cotidiano. Então, não é só mais o tempo que a gente consegue gerar no teatro, mas como que a gente consegue perceber a cidade, como que a gente consegue perceber as pessoas, principalmente, né? Às vezes a gente passa e esbarra nas pessoas e a gente não consegue perceber esses contatos, essas conexões, encontros e desencontros. O espetáculo traz nove personagens em uma travessia. Que percurso é esse pelo qual eles passam? O Paulo faz uma citação, né? Tipo, ao Inferno de Dante, a Divina Comédia. E ele vai relacionar esses infernos com os infernos contemporâneos que a gente tem. Então, temos nove personagens. Alguns deles se apoiam em algumas figuras da própria literatura, como, no meu caso, que é o Samuel, né? Que também é responsável por essa travessia. Uma curiosidade, assim, tipo, Samuel, ele é inspirado, na verdade, o nome de Samuel, por conta do dramaturgo Samuel Beckett. E aí, como que ele consegue fazer essa travessia questionando os infernos? Que eu já falei, como o racismo, pensando a violência. Então, como que esses personagens, tem o personagem água também, que é um momento que, às vezes, quando as coisas estão muito densas, precisa-se da água para que ela possa diluir, dar uma outra fluidez a essa narrativa que está sendo construída ali no momento, né? Por mais que a gente tenha também um roteiro, um espetáculo, é uma coisa muito viva. Então, tem coisas que acontecem a partir do diálogo entre os intérpretes e até mesmo com a plateia sentir como que isso vai acontecendo. Uma coisa que a gente observa, né? Um dos infernos da modernidade, eu diria que, claro, a gente sabe que tem também muitas facilidades que vêm com a tecnologia. Mas comentaste na questão, às vezes, a gente esbarra em alguém e, às vezes, nem percebe, né? Porque, às vezes, a pessoa vem caminhando na rua, já conectada no celular, quase que numa realidade paralela, né? Vocês percebem isso? Que o público, ele consegue... Porque, muitas vezes, num espetáculo, eu tenho notado as pessoas estão sempre muito conectadas também, filmando, registrando algum trecho e percebendo aquilo realmente, sem aquela plataforma, né? Que acaba intermediando a relação. Vocês notam que esse também é um objeto que hoje... E trabalham essa reflexão também? Sim, entendemos dessa forma. E, de uma certa forma, o espetáculo já é provocativo, tanto no início, né? Normalmente, quando se tem apresentação de espetáculo, quando dão os três sinais, é pedido para que... É estritamente proibido filmar, fotografar. E nós, o Paulo, decide por fazer uma abordagem ao contrário. Assim, vocês são totalmente livres para filmar, fotografar, mas, a partir desse momento, a travessia está sendo comprometida porque você coloca uma outra película, você coloca uma outra lente naquilo que você pode experienciar, né? Não é aquilo mais simplesmente que te acontece, mas o que gera essa experiência, né? Tipo, o que te atravessa nesse lugar? E tem outros momentos também que a plateia é convidada a sair desse lugar simplesmente de passividade para isso. Eu só estou assistindo isso aqui. Em algum momento, a gente quebra essa quarta parede entre o teatro, entre a companhia e a plateia. Então, a gente acaba brincando e provocando também para que a gente saia desse lugar de só olhar para cá e se atentar às outras pessoas, ao que está ao entorno. Tá certo. Então, o projeto inclui oficina, não é? Oficina Corpo Memória, no sábado e no domingo, os mesmos dias das apresentações, mas às duas e meia. E as apresentações, então, são no sábado, às sete da noite e no domingo, às seis horas, no Teatro do Sesc, ali na Avenida Alberto Bins, 665, em Graça no Simpla. Muito obrigada, então, Salazar, pela participação aqui no Estação Cultura. Obrigada, sucesso. Seja bem-vindo. Ok, obrigada. Uma ótima temporada para vocês. Ok, obrigada. E quem vai fazer a primeira participação musical aqui no Estação Cultura é o Gastão Rodrigues. Ele veio acompanhado do Nelson Coelho de Castro e do Demian Caula. Os três participam amanhã de um show em homenagem ao poeta, publicitário e radialista uruguaio Atílio Duncan Pérez da Cunha, mais conhecido como Macunaíma. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Vamos agora de som. É a noite do deserto, o mar terrestre que nos rodea, ouvimos a Juliana Cortés cantando uns versos do Leminski, poeta curitibano, mirando as brasas, Luís Pereira, diz por baixo, como se lhe falasse ao ouvido de Paulo, que o pariu poeta. Estrelas fugazes, ovnis aerolitos e o fósforo de huesos sepulcrales Hacem jogo de luzes na negrura da noite do manegro de todos que repite cavilando Mientras toma o mate dos desvelados que o pariu. En a noite do deserto, estrelas fugazes, ovnis aerolitos En a noite do deserto, Juliana Cortés En a noite do deserto, poeta curitibano En a noite do deserto, estrelas fugazes, ovnis aerolitos En a noite do deserto, o fósforo de huesos Sepulcrales E depois dessa bela música, nós seguimos o Estação falando com a escritora Helena Terra Ela lança neste sábado, no Café do Margs, o seu terceiro romance chamado Os Dias de Sempre O evento também marca a estreia do projeto Tardes Literárias nos museus Olá Helena, seja bem-vinda ao Estação Cultura Olá, boa tarde, obrigada O livro traz uma reflexão sobre as heranças, não é, do nosso passado escravocrata Sim, esse livro, ele é inspirado numa história real de uma mulher a quem eu conheci muito Maria Tereza, eu faço questão de dizer o nome dela porque como muitas mulheres brasileiras Ela levou uma vida invisível E então, a partir da narrativa da Mariana, que é uma moça de classe privilegiada E que acaba sendo cuidada por essa personagem inspirada na Maria Tereza, que é a Nena Eu busquei fazer uma denúncia forte ao papel do patriarcado No desenvolvimento das mulheres dentro da sociedade brasileira E trago também uma reflexão importante para nós, mulheres, que é uma espécie de segunda pirâmide de abusos Que nós, mulheres, colocamos em relação a nós mesmas Ou seja, para nós, mulheres brancas, de classe média Que, enfim, recebemos várias oportunidades É muito cômodo que existam mulheres na base, sustentando nossas casas, as nossas dinâmicas A personagem protagonista, evidentemente, é uma mulher negra A maior parte das mulheres negras neste país são extremamente exploradas E então, ela, menina, essa narradora conta a história também em dois momentos No passado, na época do período ditatorial E também no presente E ela, como adulta, está em busca de um leito para a personagem, para a Nena Que fez transplante renal E que sofre uma recaída na cidade do interior E não tem, no primeiro momento, atendimento E no passado, ela vai, enfim, recebendo atenção da mãe orgânica, branca E vai assimilando um vínculo fortíssimo com essa mãe Porque é mãe, né? A mãe é quem ama como mãe, não importa Tem aquele ditado que diz, ah, mãe, nós só temos uma Não, nós temos várias mães ou vários pais Quem ama como pai é pai, quem ama como mãe é mãe Então, ela vai, esse livro vai e volta no tempo E ela vai, essa criança, e depois pré-adolescente e mesmo adolescente Vai percebendo essa dinâmica extremamente nociva E vai percebendo também o amadurecimento da própria mãe Porque essa mãe, precisamos pensar que ela também é vítima de um sistema De gerações onde era absolutamente natural Que as mulheres que estavam na base da sociedade Mais pobres, mais carentes Trabalhassem 24 horas por dia No caso dessa personagem, era uma doméstica Que vivia integrada à família Portanto, ela era a primeira pessoa a acordar E a última pessoa a dormir E fica 24 horas à disposição À disposição Sempre podendo ser demordada Se a gente pensar nos espaços urbanos As casas e os apartamentos todos tinham dependência de empregada Ou seja, é uma empregada Tem um vínculo de trabalho Tem um contrato de trabalho Mas exercia uma jornada extremamente superior Ao que seria legítimo e justo Para a gente ter uma ideia justamente de quanto isso já estava cristalizado Porque até nas habitações já vinha constituído esse espaço Helena, a gente pode dizer que essa tua obra Ela é um convite, uma provocação para que as pessoas furem as suas bolhas Não só essas mulheres brancas Já naturalmente privilegiadas Com acesso à formação A outros ambientes Todas as condições já ali à mão Digamos assim Sem esforço maior Mas também um convite para que qualquer leitor Que pegue e reflita sobre qual é a minha bolha O quanto eu posso furar essa bolha Sim Embora as protagonistas sejam todas mulheres Esse livro é sim muito provocativo Eu sou uma pessoa provocativa Eu acredito que a arte, de modo geral, é uma grande provocação Mas, assim, falando sobre outros aspectos E que está bastante presente Então, é o período militar E que, enfim, foram 20 e tantos anos Faz muito pouco tempo que estamos numa democracia E as democracias são sempre sensíveis Frágeis mesmo Então, um dos elementos importantes Que eu coloquei, diluído no texto Ele não é um livro que tem marcação temporal O leitor vai percebendo a partir do contexto em que época se vive Inclusive, ele não é nem linear Portanto, preciso de um leitor atento Eu escrevo para pessoas inteligentes Eu acho que as pessoas são muito mais inteligentes Do que a sociedade costuma julgar E eu acho que a gente tem que nivelar sempre por cima E eu acredito que os leitores, telespectadores, ouvintes, pessoal da música As pessoas são muito perspicazes e observadoras Então, essa questão política E do que houve contra os jovens Que, durante o período militar Tentaram lutar pela democracia Também está presente Eu não posso fazer spoiler Dá vontade de contar Porque algumas pessoas foram, de certa forma, punidas Eu usei o livro para punir algumas pessoas E ele é um livro Enfim, amanhã é a sessão de lançamento Pois é, a partir das três horas da tarde Ali no Margues No Café do Margues No Centro Histórico aqui de Porto Alegre É, mas como no mercado editorial a gente faz pré-vendas Então, o livro já está sendo lido Já está disponível Portanto, eu já tenho retorno também de alguns leitores E até uma professora de literatura de universidade Já leu duas vezes O que me deixou muito satisfeita Porque quando o leitor lê um livro uma vez e gosta Missão cumprida Mas duas vezes, né? Significa que ele realmente impactou e reverberou Que bacana, Helena A gente fica muito contente aqui Nessa obra que já tem sucesso Já tem retorno positivo Com certeza amanhã também vai ser uma outra oportunidade De contato, né? Da autora com os leitores A partir das três da tarde Ali no Café do Margues Na Praça da Alfândega Muito obrigada Pela presença O pessoal também pode ficar atento Para o projeto Tardes Literárias Nos museus Que vai ser inaugurado A partir de agora também Mais informações sobre o perfil da Helena O trabalho dela No arroba Helena Terra Camargo Helena, muito obrigada Mais uma vez Pela presença aqui Na Estação Cultura Obrigada Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo Volta rapidinho Com mais música É só um instante Mientras toma el mate De los desvelados Ver, ver de los claros Los nombres de todos los veranos Espanta Pájaro Espanta Pájaro Espanta Pájaro Espanta Pájaro En los nombres de todos los veranos Espanta Pájaro Espanta Pájaro De los nombres de todos los veranos Espanta Pájaro Espanta Pájaro Espanta Pájaro Era verde en los prados De los nombres de todos los veranos Era en sus juegos un aromas Libre de una larga fatiga Junto a los árboles mástiles En el velamento del cielo Espanta Pájaro 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 A primeira cometa, a prova da primavera Girava no espaço como uma estrela Um espada de molino disposto a enamorar A primeira cometa, a prova da primavera Girava no espaço como uma estrela Um espada de molino disposto a enamorar A primeira cometa, a prova da primavera Girava no espaço como uma estrela Um espada de molino Disposto a namorar, a la primer cometa, a la prova de la primera Espanta pájaros, é os nombres de todos os veranos Espanta pájaros Espanta pájaros, é os nombres de todos os veranos Espanta pájaros Olha só, que bonito, a gente ouviu aí o Demen Kaule E agora nós vamos conversar com ele, com o Nelson Coelho de Castro e com o Gaston Rodrigues Eles participam amanhã no Café Fonfon de um show em homenagem ao poeta, publicitário e radialista uruguaio Atílio Duncan Pérez da Cunha, mais conhecido como Macunaíma Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos Prazer Olá, tudo bem? Como é que aconteceu esse amálgama, né? Foi o Macunaíma que amalgamou esses talentos, essas nações, Uruguai, Brasil Contem um pouquinho pra nós essa homenagem Eu acho que o Demen Kaule poderia começar falando sobre um olhar do Macunaíma ainda no Uruguai E aí eu falo depois no olhar do que esse personagem como o poeta Macunaíma fez essa... Ele é um servidor Servidor todo mundo Bom, muito obrigada por a convidação Macunaíma foi um personagem muito importante para a cultura ali no Uruguai, claramente foi um conector de puentes Um conector de estas cidades como Porto Alegre e Montevideo Donde a través de ele conhecei a grandes artistas, Nelson e outros que participan em este projeto de Macu E, bom, foi uma iniciativa de homenagem principalmente a um amigo Ele era um amigo para nós Uma pessoa muito querida que, obviamente, para a parte cultural e para a parte de difusão do artista foi muito importante E, bom, queríamos, de alguma maneira, que sua obra transcendiera fronteras e que, de alguma maneira, nada, estivesse muito mais presente Mas, como priorizando o lado mais poético Então, bom, foi que surgiu um pouco esta proposta De, bom, começar, não musicalizar poemas, mas fazer canções, fazer músicas A través de suas poesias E, bom, eu acho que fui... Eu tiré uma pequena pedra e a murada foi gigante que se transformou Porque, bom, claramente era uma pessoa muito importante, muito querida principalmente E, bom, aqui estamos Com um disco que se transformou em um disco doble de 22 canções Um disco internacional Com artistas de Montevideo, Uruguai Com artistas de Argentina E com uns quantos representantes de aqui, de Porto Alegre Assim que, bom, um pouco isso E o que estamos fazendo aqui é É fazer um pouco o que fazia Macunaíma Que era juntarse todo o tempo com amigos E, bom, e fazer um pouco de ruido Um pouco de loucura Com um detalhe do disco Que o disco tem 22 poemas de Macunaíma E, neste momento, esta semana Foi nominado ao premio Um premio maior ali em Uruguai Que é o premio Graffiti E para nós é um orgulho enorme Porque, aparte, Macunaíma Era de quem fazia poesia escrita Mas poesia com seu viver Com sua atitude E isso, este... Havendo despedido a Macunaíma Hace apenas um ano Algo mais Este é realmente para nós Este é orgulho E sempre está a sonrisa Entre nós Porque é o que ele sembrou É isso A gente tem uma imagem aí Do pôster do show Que mostra ele A imagem dele E também dos artistas participantes Nelson, eu gostaria que você contasse Quem vai estar lá com vocês E também falasse um pouco Do ponto de vista brasileiro Não é? Da importância dessa figura Que foi Macunaíma O Raul Elvangler Foi o primeiro contato Que o Macunaíma Teve aqui no Brasil Ou ainda no Chile Quando o Raul andava exilado Ele era exilado É Bom, e ele Imediatamente começou a existir Uma amizade forte entre o Raul E essa E essa Que nem o Demian falou Essa pedra no lago Aumentou em vários círculos E aí Bebeto Alves Era grande amigo dele O Raul Eu me tornei grande amigo dele E assim Outros tantos Marcelo Dallacroa Então estariam no show Aqueles que participaram no disco Aqui do Brasil Vão estar O Arthur de Farias O Daniel Wolf E a Fernanda Krieger Mais o Raul Elvangler Marcelo Dallacroa e eu Que participaram no disco Mas a amizade do Raul Aqui transportava isso Transbordava Essas relações Porque também Estava com intelectuais locais Aqui Ele teve Diversas vezes Em Porto Alegre Para lançar livros E participando Da vida cultural E sabia de tudo E no programa de rádio Que ele tinha Em Montevidéu Emissora del Sur Chamado Outro Rolo Ele recebia Vários artistas brasileiros Que passavam por lá Iamandu Costa Todos que passavam por lá De alguma maneira Passavam pelo seu Pelo seu abraço Pelo seu Pelo seu bem querer Era muito bonito Era uma pessoa muito Ele me lembra muito O Giba Giba Que era um personagem nosso Aqui Músico Compositor Que era difícil Rodar com ele Na rua da praia E andar pelas cajas De Montevidéu Com o Macunaíba Era impossível Não ia Muito agregador Muito parlão Oi Olá Olá Não passava Não dava dois metros Se dependesse dele O Mercosul Já tinha Sem fronteiras Culturalmente O Mercosul Funciona Ele acabou Ele acabou Pelo menos Na cultura Ele acabou Com essas fronteiras Com o visto Com a doaneiras Com o rito Tipas De translado Acabou as fronteiras Não existiam Ele promoveu isso E esse sonho Ele tornou tátil E não ficou Só na imagem Ele dizia Ustedes se tinham Que conhecer Assim conhecia Felipe Acevedo Porto Alegre Por exemplo Ustedes se tinham Que conhecer E sabia Quem Com quem Isso é Era um Sersidor Sersidor Que legal Bom Vai ser uma Bela celebração Das culturas Brasileira Uruguaia Uma bela homenagem A gente agradece Muito a presença De vocês aqui No Estação Cultura Nelson Gaston E Demian Um bom show Para vocês Muito obrigada E o programa Desta sexta-feira Está terminando A seguir Você fica com as notícias Do Redação TVR Pois é E nós nos vemos Na segunda-feira Logo depois Do final de semana Às seis da tarde A gente está aqui De volta Em mais um Estação Cultura A gente encerra agora Com a música Do Nelson Coelho de Castro Tchau, tchau Um ótimo final de semana Tchau E com um bom materialista Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau